o pessoal no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer duas ferramentas de sobrevivência em apenas cinco minutos você vai poder fazer essa massinha no vídeo lá no finalzinho você vai ver em cinco minutos você consegue fazer essa massinha e você consegue fazer esse cabo funcional e bonito para uma pederneira gigante que a gente comprou e ela vai chegar e eu vou mostrar para vocês você pode fazer um cabinho bonito e funcional desse também em cinco minutos então vamos assistir o vídeo o pessoal muito bom dia ontem à noite eu fiz um shorts e mostrei para vocês essa ferramentinha que eu fiz aqui não é bem uma ferramenta ainda funcional não mas ela vai ser funcional aí muitos ficaram curioso me perguntar mas o que que é isso aí eu ainda ensinar vocês a fazer isso aqui vai ser o cabo para uma pederneira pederneira igual essa daqui vocês já viram usando no canal um monte de vezes mas essa é a pederneira essa que é boa é mas aqui é muito melhor para vocês verem o cabinho nem serve nessa daqui porque a pederneira que a gente pegou lá no mercado livre eu vou deixar o link na descrição desse vídeo eu só tinha visto essa pederneira em vídeos gringos no brasil ainda não tinha visto ela é imensa só para vocês terem ideia eu peguei esse parafuso aqui do cabeçote de l200 no diâmetros no diâmetro praticamente dá mas no comprimento parafuso ainda menor tá vendo é uma pederneira imensa e ela é muito legal porque eu já falei para vocês em vários vídeos essa aqui até no vídeo enrolei esse barbante está aqui ainda só pederneira dessa que dura entre 5 e 10 anos essa que a gente pegou vai durar com uns 20 então eu vou deixar o link para vocês nos comentários aí porque assim acho difícil você encontrar ela de novo se você gostou vai ser difícil só que não adianta só ficar com a barra de ferro a série 1 na mão né que é o material que ela é feita chave ferro a sério eu quero que ela tenha um cabo então nada melhor que um cabo né porque a gente é sobrevivencialista que o nosso cabo tem que ser feito com um pedaço de bambu eu tenho ferramenta você já viram que eu gosto de ferramenta eu sou um entusiasta das ferramentas então se eu tenho porque que eu não vou usar e estou aqui nessa oficina suja de novo isso aqui é um canal de usar ferramenta de fazer coisa dica de sobrevivência não é um canal de faxina de oficina se fosse um canal de faxina de oficina a gente muda o nome do canal coloca faxina de oficina a gente vai ensinar porque todo mundo tem oficina suja entendeu? vou ensinar vocês a fazer um desse aqui aqui que eles vão precisar só de uma furadeira e lixas só ah você vai precisar também de uma serra a serra está aqui em algum lugar ah está aqui ao meu lado nós vamos fazer uma peça dessa daqui com o mesmo acabamentozinho de cobre que está aqui não precisava de eu colocar eu queria colocar só para ficar bonitinho para mostrar para vocês no vídeo outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu fiz um videozinho ensinando fazer aquela massinha de fogo que eu uso para fazer fogo com a pederneira eu fiz um videozinho porque alguns inscritos perguntaram porque que o meu canal não tem aquele clube de membros aí eu fui estudar aquilo no youtube e tem uma complicação e para eu montar a inclusão digital já falei para vocês ela chegou em mim mas até certo ponto depois ela parou que eu não sei como faz nada eu já falei para vocês em alguns vídeos a ferramenta na mão de quem sabe usar vale mais do que o valor dela em dinheiro por isso que eu tenho várias eu podia até ensinar vocês a fazer tipo um torninho mecânico com uma furadeira de bancada dessa você usando aqui o mandril e o meiozinho só que é uma parcela muito pequena das pessoas que tem esse tipo de coisa em casa nós vamos trabalhar só com essa mesmo tá vendo aqui eu tenho certeza que muitos de vocês tem aí vai ser mais simples de resolver ah vamos voltar ao assunto o clube de membros eu fui fazer um videozinho que o youtube exige que a gente faça um videozinho para apresentação e convidar as pessoas para o clube de membros só que eu ainda não sei como faz aquilo tá difícil aí no videozinho inicial eu ensinei fazer essa massinha de uma forma mais minuciosa que eu ainda não tinha mostrado em nenhum vídeo meu no youtube entendeu eu não tinha mostrado então pra gente não perder o videozinho dessa massinha que eu ia fazer ele posteriormente ensinando porque surgiram muitas dúvidas naquele vídeo simples que funciona eu só expliquei qual eram os ingredientes mas não falei proporção isso não tem também muita proporção isso é simplesmente você misturar e pronto isso não é massa de bolo ele não vai dar errado tá então depois do videozinho que a gente fez esse aqui vocês vão ver esse aqui e ainda expliquei porque que a gente tem que colocar num pote com a capacidade boa de vedação por se tratar de combustível esse combustível ele pode vazar e apodrecer a sua mochila o tecido da sua mochila isso a gente não quer você tá lá com a mochila toda rasgada porque você andou com isso dentro dela então tem que ser um material Wagner mas é imenso para pôr na mochila em pô mas por uma pederneira dessa quanto maior melhor nesse caso com isso aqui eu vou falar com você eu faço fogo muito tempo muito melhor do que fósforo muito melhor do que tudo vamos parar de conversa confiado vamos partir ó tá tudo desmontando e despencando aqui vocês não viram debaixo dessa mesa aqui ó se você perguntar pra mim que madeira é eu não sei só sei que ela é avermelhada isso é de um cabo velho de um martelo nós vamos tirar aqui um pedaço do tamanho que vocês quiserem o tamanho do cabo você vai usar esse cabo em que em limas aqui ó eu tenho lima aqui que nem tem cabo tá vendo você vai vai da sua imaginação até espeto você tem aí aquele espeto de churrasco horroroso mas é eu vou fazer um corte aqui eu não vou tirar nessa ponta que ela tá quebrada e não vou tirar aqui porque tá muito grosso vou tirar aqui no meio vou tirar mais ou menos o mesmo comprimento um pouquinho menos e já volto vocês já entenderam que o corte vai ser manual né vamos aproveitar e tirar um pedacinho de cobre não precisa de cobre não é frescura tá só o Wagner queria que ficasse bonitinho já falei pra vocês que eu vou deixar o link dessa pederneira gigante no comentário em destaque na descrição desse vídeo pois é vai lá porque pode ser a última oportunidade sua de achar uma dessa tá aqui a serra um pedacinho de cobre eu tenho as ferramentas específicas até mesmo pra fazer o corte do cobre mas eu tento sempre usar nos vídeos coisas que vocês tem em casa eu podia ter muito bem também usado aquele serrotinho que a gente já fez no canal né ele tá aqui nessa bagunça em algum lugar então a gente vai precisar da madeira cortada se que for frescurenta igual o Wagner e quiser que fica bonitinho um pedaço de cobre de cano um parafuso de rosca soberba no caso a gente já tem um outro aqui que já tá cortado que eu usei ontem aqui, a gente é econômico também esse não tá empenado, porque ele empena não, ele não tá empenado o que nós vamos fazer? primeira coisa que nós vamos fazer prender a madeirinha eu ia falar pra vocês riscarem, sabe? riscarem e tentarem tirar o centro mas é muito difícil a madeira não tá redonda nem tá quadrada mas vamos fazer assim, tentar tirar o centro o mais correto possível apesar de eu saber que não vai ser fácil mas ficou quase que no centro lá tá vendo? pegar a furadeira coloquei a furada da broca errada agora tá certo gente, a pederneira nem chegou já fiz um cabo pra ela pode até dar errado o cabo pode ser que eu tenha que furar mais um pouquinho ou pode ser que eu complete com uma colinha um negócio uma epóxi o certo é que ela tem 12.7 centímetros de comprimento por 1,2 parece de diâmetro 1,2 de diâmetro aqui tá com 1,1 tô doido que ela chega fazer um vídeo pra mostrar pra vocês prontinho esse furo que tá aqui já vai ser o furo guia que nós vamos usar pra alargar o furo e colocar a pederneira da gente entendeu? já pensou se esse cabo aqui ficar até mais bonito que aquele ali? nossa, ele vai me frescorendo com essa pederneira dele cara, não sei como eu cheguei até aqui se uma pederneira dessa eu devia ter ganho uma pederneira dessa lá no berçário vocês vão entender o porquê do parafuso sem ponta já vi que isso aqui tá tudo torto mas nós vamos consertar vai ser torneando parafuso sem cabeça na ponta da madeira já expliquei pra vocês vocês podem usar até a furadeira na morsa desse jeito aqui mas não aperta muito a furadeira porque se apertar muito a furadeira vocês podem acabar esmagando o induzido lá dentro a furadeira não vai funcionar só funcionou falei pra vocês a ferramenta na mão de quem sabe usar vale mais do que o valor dela em dinheiro a furadeira dessa hoje não tá barata mas aí você faz uma pecinha dessa até vende a pecinha dessa prontinho pausei eu fui buscar lixas tem um monte de lixa aqui agora de tudo quanto é tipo a lixa apropriada para esse trabalho é sempre essa com esse tecido atrás tá que é a lixa de metal e a outra vai ficar rasgando e eu provenciei duas limas pra madeira que é chamo de limatão não fica muito bom trabalhando com a lima não mas eu vou usar pra vocês verem que eu fui na lixa direto ontem velocidade máxima porque a velocidade máxima se você colocar lento a madeira tá quadrada o que que acontece com a madeira fica pulando e você não consegue fazer o corte o ideal desse trabalho é você sempre usar uma máscara vocês podem ver que eu tô meio fanho mas é porque eu mexi com essa madeira ontem aí é como se eu tivesse cheirado uma dose tripla de rapé a gente fica espirrando a madeira aqui era quadrada olha como já ficou redonda tá vendo como você já tem aqui o seu cobre ainda falta muito pra você chegar no formato do cobre tá vendo pra ele caber aqui falta muito a gente vai continuar trabalhando agora eu não vou usar lima mais não agora nós vamos usar lixa pegar essa lixa bem grossa aqui pra desbastar mais rápido pra gente hoje choveu bastante ontem choveu também por isso até que eu não gravei ontem ela absorve muita água ela tá meio ruim mas vamos fazer assim mesmo chega a esquentar a mão chega a esquentar a mão assim mas não é bom usar um pano nada não porque o pano pode embolar na máquina e te quebrar o braço tá e outra coisa é máscara se você tiver juízo usa máscara não faz igual o Wagner não a pedra a madeira de referência a quadrada olha como já tá tá vendo se você tiver o paquímetro você não tem que ficar tirando da furadeira toda hora pra testar se o tubo já encaixa 21.96 milímetros tá faltando 1 milímetro pra gente conseguir se você cuida das suas ferramentas elas cuidam de você também pode ser assim não, o Wagner tá dando um bom valor pra essa pederneira mas é claro a ferramenta que pode salvar a sua vida você não vai dar como uma luva igual disso igual o dedo no zói o que você pode fazer? pode colocar uma cola um araldite um adesivo epóxi pode colocar aqui até ficou muito mais fino tá vou mostrar pra vocês o acabamento pra ficar brilhoso bonito daquele jeito uma lixa bem fininha só que eu vou usar a lixa grossa antes pra lateral que ainda tem rebarba aí eu consertar o acabamento você vai fazer o que você quiser vai faltar o furinho ainda pro fiel vou ter que aumentar o furo aqui pra gente fazer caber alguma ferramenta ou fica aí esse furo mesmo pra colocar aquela lima tá vendo? ah, aquele queimadinho vou mostrar pra vocês como eu fiz aquele queimadinho esse queimadinho aqui que faz o risquinho quer ver? você já vai ter um cabo funcional pras suas ferramentas eu fiz o queimadinho com outra madeira não ficou forte demais porque eu não apertei muito olha lá o queimadinho pois é tem certeza que vocês já entenderam a ideia tá vendo aí? foi isso que eu fiz então é isso vou falar com vocês assiste o videozinho eu fazendo a massinha lá na descrição eu vou colocar o link da pederneira gigante uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês sabe como eu fiz essa parecendo que ela é plastificada ela tá meio queimadinho olha vou mostrar pra vocês em cima ficou bonito? ficou pretinho? assim ó fala sério se esse vídeo já não merece um lá dá um like vocês não dão um like em pena em trabalho nenhum dá um like você vai lá e puxa um botãozinho para vocês não faz diferença nenhuma para a gente fazer diferença imensa que a plataforma entende que o conteúdo serve tem alguma relevância para alguém então vai lá e dedo no like olha como ficou não tá completamente liso aqui porque eu não trabalhei aqui com a lixa vocês viram mas já fiz o acabamento para ser um plástico na traça eu não vou fazer o furo aqui a gente remove esse aqui é simples para fazer a remoção você pode muito bem agora aumentar o furo para você colocar a ferramenta que você tiver interesse em pôr olha essa lima aqui antes era só uma lima agora é uma lima com cabo usei essa gueta serra que eu queria cortar esse pedacinho porque eu ia diminuir um pouquinho o cabinho agora eu vou esperar vocês lá nos comentários qual que vocês querem ver na pederneira gigante esse ou esse o menorzinho ou maior ainda tá faltando o fiel esse fiel retrátil no vídeo de reforma do facão eu ensinei a fazer o que eu vou colocar o que vocês falarem que é pra pôr o menorzinho ou maior pode escolher que vão facilitar a vida o que eu vou fazer com esse saco na mão é pra gente não sujar a mão porque eu vou ficar pegando na câmera com a mão toda imunda isso aqui é vaselina vai ser vaselina sólida tá essa é usada para você passar em fiação para caminhar a fiação dentro de eletrodutos e dutos aqueles dutos de parede tá você vai precisar de vaselina estou usando um saco plástico vocês podem usar também um pote de preferência se você tem a intenção de usar esse conteúdo dentro de uma mochila que o pote tem uma vedação decente porque algo disso pode vazar e acabar apodrecendo o tecido da mochila tá qualquer combustível que você vai armazenar dentro da mochila você já está correndo risco na minha tem um potinho com um pouquinho de querosene tá então você tem que se preparar com um potinho que tem uma certa resistência tá para não deixar vazar e apodrecer e sujar e feder tudo imagina a roupa sua com cheio de gasolina que nós vamos usar só esse tiquinho aqui de gasolina ou menos tá vendo uma garrafa de um litro olha aqui o que tem de gasolina sabe o que nós vamos fazer hoje? esse bambu nós vamos usar já já tira ele daqui nós vamos fazer aquela massinha que muita gente me pergunta nos vídeos e tem vídeo que eu já expliquei como faz a massinha entendeu? eu já expliquei olha aqui o pouquinho de vaselina que eu peguei olha o tantão um pouquinho de vaselina e um tantão de estopo viram aí? pronto se você achar que foi pouca vaselina ou foi pouca estopa isso aqui não tem uma medida não isso aqui não é um bolo né não vai dar errado no final das contas ela vai dar um pouco mais ou um pouco menos de fogo rasguei o saco já então vamos meter a mão na massa mesmo sem frescura aqui ó vamos fazer em cima da mesa eu sabia que esse trem ia fazer meleca vocês podem pegar um saco mais grosso eu peguei um saquinho muito ruim e é rapaz esses negócios que a gente faz assim que eu pretendo não ter edição não é fácil igual parece né pronto viram aí? como é que ficou? posso colocar mais um pouquinho de vaselina se eu quiser mais um pouquinho de estopa também é só isso não precisa de mais viram? você vem o pote que eu falei pra vocês o pote limpinho você pode separar em bolinhas pra facilitar vocês sabem que eu não separo nada né eu jogo tudo lá dentro e pronto e vai socando esse trem lá pra dentro e enche o máximo que você puder porque isso usa-se bastante é isso aí é só isso a massinha ah Wagner que hora que usa a gasolina agora aqui ó olha quanta gasolina a gente vai pôr a metade do que tinha aqui pronto seu pote tá pronto prontinho eu tive que pausar porque eu não quero um vídeo muito extenso já esperei um pouquinho a gasolina descer vamos tirar um fiapinho pode tirar até mais se quiser vamos testar vamos ver se funciona por isso o bambu usamos quase nada da gasolina quase nada da gasolina tá vendo aí você tem o que você precisa o fogo então é isso comentários o o o E assim ficou pronto.